É Mangão É Mangão É Mangão Mangoso tu me mande Luque a guerra e lua velha Tanto só de não me vira É pago Mangoso tu me É pago Mangoso tu me É pago Mangoso tu me mande O tutu do país Gami para me surre É pago Que boa era Boa era A Gabi está agora Mas é que eu falo Minha quatro votos Si Aqui o tanto rei Que eu mando de dia Sparte Perda, agora é que eu falo Para cá minha secretária Não vai secretária Mangoso tu me mande Mi a dar Tu te chora Mambo de Mambo da ele Quero 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 Mangoso tu me mande 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 I'm with me I'm down to this Mamboy Mambo da ele Signorina Me vai que separare Contore A palopoleo Let's do Bastato Com o cuntoniano Ti avvicinando Que não cancha mais Mamboy Um belo Ognano Me deixe de Paneçar Annalçado Annalçado Mamboy Me mentirá Se cadereia Telefona Capirada Desgraciado Tu tu pede Canta Vaz Ora Tu pio E o Manacchio Mamboy 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 Pucami Vai Ora Tareia No último Pitti Aí a Secretaria Vamos lá.